Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão e eu tenho um canal no YouTube e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo referente a essa situação que o país tá vivenciando por causa da greve dos caminhoneiros. Eu vejo tanta gente falando sobre essa greve dos caminhoneiros, muitos a favor, muitos contra, enfim, cada um com a sua prioridade. Cada um entende o que é necessário e vê a greve de uma forma diferente. Hoje eu tô aqui até fazendo o vídeo de um lugar diferente aqui da minha casa pra dar uma variada, né? Pra não ficar sempre fazendo a mesma coisa, sempre do mesmo lugar. E a greve dos caminhoneiros tem sido um sacode tão grande pro Brasil que eu não sei se o Brasil tá preparado pra esse tipo de manifestação ou paralisação, como muitos disseram por aí. O fato é que todo mundo quer apontar quem é o culpado por essa greve dos caminhoneiros. Eu vejo que o problema do Brasil são os brasileiros. Porque antes de você falar, ah não, a culpa é o Temer. Ah não, a culpa é a Dilma. É o Lula. Ou seja o que for que estiver no poder. Você dá uma basculhada pela internet e o que você mais encontra é a safadeza de alguns brasileiros. Porque que culpa tem o Temer ou a Dilma ou o Lula quando um dono de posto aumenta o seu combustível, absurdamente. Sem nenhum motivo, porque a maioria dos postos não tinha gasolina. E o que tinha passou de um peso que já é caro pra ainda muito maior. Aí que culpa tem Temer, Dilma ou Lula quando o supermercado passa ao preço de uma batata, ao saco de uma batata, absurdamente mais caro. Um bujão de gás absurdamente mais caro. Com produtos que eles já tinham pago ou já tinham comprado por um preço menor. E estão repassando pro consumidor, se aproveitando de uma situação pra ter um pouco mais de lucro. Ou seja, estão abusando da boa vontade do consumidor. O problema é que os consumidores ainda pagam por isso. Então não adianta o caminhoneiro fazer greve, o motoboy fazer greve, o taxista fazer greve. Não adianta nada disso. Se o brasileiro não fizer pelo Brasil. Então a questão é, o Brasil tá ruim, o Brasil tá complicado de se viver, é imposto demais, é taxa demais. Por tudo a gente paga mais que o dobro do que consome. Mas se o brasileiro continuar a apoiar tudo isso, e continuar apoiando a atitude de outros brasileiros, nunca vai sair disso. Nunca, 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 nunca. É absurdo ver filas e mais filas de pessoas querendo abastecer o seu carro, e o dono do posto passar o valor que já é caro, ainda maior. E mesmo assim as pessoas comprarem. Eu entendo que cada um tem as suas necessidades, eu entendo que de repente você tem alguém que precisa de uma urgência, usar o carro, a moto, algo do tipo. Eu entendo perfeitamente isso aí. E acho necessário que você tenha o combustível. Mas isso são casos específicos, são exceções. Não a grande maioria. Não é possível que aquela fila de 5km que você vê pra abastecer, todos tenham a mesma necessidade, a mesma urgência de ter um combustível. E aí acaba ficando na mão desses donos de posto, ou até mesmo no mercado, que as pessoas absurdamente entraram em colapso ao saber que ia faltar, faltar não, ou que estava acabando a comida nos mercados, ia lá e fazia estoque. Era interessante fazer uma reportagem com essas pessoas que fizeram o estoque dessa comida, pra ver se realmente eles consumiram tudo aquilo que eles compravam. A grande maioria vai estragar todos esses produtos. Mas mesmo assim, a reação de você agir sobre um momento complicado que estão passando, ela ultrapassa os limites da normalidade. Então existe aquele ditado que o brasileiro precisa estudar, mas não é bem isso. O brasileiro precisa ser estudado, mas não é bem isso. O brasileiro precisa estudar. O brasileiro precisa procurar mais informações do que está acontecendo. Se preparar pra muita coisa. Se você fizer uma pesquisa em outros países, muitos já passaram por situações muito, muito, muito mais complicadas do que nós estamos vivendo agora. Nem por isso entraram em colapso ou algo do tipo. E é o resumo. O Brasil não está preparado pra esse tipo de situação. Eu lamento que tenha chegado a essa situação, a essa loucura toda que o país tem passado, e ainda passa porque a greve parece que parcialmente ainda continua. Mas eu espero mesmo que as pessoas aprendam alguma coisa. Pelo menos aquelas que conseguem enxergar esse tipo de problema com outros olhos. Eu espero que ela consiga ver que o Brasil, ele tem jeito, mas o conceito tem que começar pelos brasileiros. Parar de ter atitudes imediatistas. Se passar por alguma situação complicada, você ir lá e se comportar pra deixar o país ainda pior do que está. Então esse é um vídeo curto, é só pra expor mesmo a minha opinião e sobre a situação que vem passando o país. E eu espero que melhore. Espero que depois dessa greve, dessa manifestação, dessa paralisação, chame você do que quiser. Eu espero que melhore. Eu espero que essa sacudida seja pra dar uma aliviada nessa nossa situação e que as pessoas consigam enxergar o Brasil de uma outra forma. Pelo menos os que moram aqui no Brasil, né? Porque eu tenho certeza que quem está lá fora do Brasil, a visão é completamente diferente. Tá ok? Então se você é novo por aqui, está gostando dos vídeos, quer algum vídeo diferente, deixe o seu like pra ajudar o canal, pra incentivar. E compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho. Todo aquele trâmite que você já conhece do YouTube. Tá ok? O meu nome é Ricardo, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!